Cheguei, amores da minha vida, filó do céu da terra, o que que é isso? É fé, sabe por quê? Porque quem tem fé tem tudo, chega aonde quer, consegue sim, tenha fé em tudo que você, por fé, com certeza você conseguirá, pense nisso, filó do céu da terra, e aí dia de chapar a barriga, cuidar do barrigão, é isso mesmo, vamos eliminar gordura com uma erva poderosa e é da época da vovó, vamos conhecer as suas propriedades, o porquê que ela faz emagrecer, preste atenção porque é super fácil de você achar, você encontra em casa de produtos naturais, muitos supermercados também vendem, mas antes de eu te contar essa receita poderosa para emagrecer, sabe se inscreva-se aqui, clique nele, já se inscreva, já ative o sininho para receber todos os vídeos, porque tem gente que fala, filó, eu não estou recebendo os seus vídeos, precisa ativar o sininho, precisa ser inscrito e depois tu faz de quê? Deixa gostei, é isso mesmo, e compartilhe no grupo de WhatsApp, em todas as suas redes sociais, para você ver, aliás, para eu entender que você gosta realmente da filózinha aqui, visse filózinha, e aí, preste atenção, ela é considerada uma das ervas mais poderosas para tratar problemas digestivos e combater úlcera, e graças às suas propriedades laxantes e diuréticas, a espinheira santa, hoje tem sido muito utilizado para auxiliar o emagrecimento e acelerar esse processo, preste atenção, vem aqui ó, filózinha, mas e aí, sabe as suas três ações poderosas que fazem emagrecer muito rápido? O efeito laxante, ele tem um efeito laxativo muito bacana, também o efeito diurético, manda aquele líquido retido embora, melhora a digestão, você sabia que ele trata até tumores? É, eu anotei tudo direitinho aqui, para não faltar nada, para vocês entenderem direitinho, filózinha, mas e aí, e aí que tem gente que tem dificuldade para fazer dieta no trabalho? Faça, coloque numa garrafinha, espere esfriar, não pode pôr nada quente em garrafinha plástica, então espere esfriar e leve para o seu trabalho, é muito fácil, olha só, quem já não ouviu falar da espinheira santa, filózinha da terra, gente, ela é poderosa, você acha em casa de produtos naturais, é baratinha, é baratinha, olha aqui quanto que eu pago, 4 reais o saquinho, e aí, meu amor, a qualidade do seu emagrecimento vai ser perfeita, o que você deve fazer? Pegar 500 ml de água, certo? Duas colheres de sopa bem cheia da espinheira santa, olha aqui como que está, eu gosto de deixar o meu durante o dia que eu vou tomando, com a erva dentro eu vou cuidando, vou coando, cuidando é bom, filózinha da terra, então é hoje que nós vamos acabar com aquele barrigão, gente, como é ruim ter barriga, não é verdade? Eu corro atrás do prejuízo mesmo, é muito ruim, auxiliado com a boa alimentação e atrás de algum, fazendo algum exercício físico vai te ajudar bastante, porque milagre, meu amor, só Deus faz, e o emagrecimento depende de você, a sua saúde depende de você, pegou 500 ml de água e duas colheres de sopa da espinheira santa, levou ao fogo, quando começar a levantar fervura, borbulhar, você desliga e abafe, deixe em infusão por de 10 a 15 minutos, está morninho, você já pode começar a tomar, filó, eu posso tomar gelado? Pode, levar à geladeira e tomar gelado, como que eu tomo, filó? Amor, deixa eu tomar o meu, que eu já vou te contar, porque eu também sou filha de Deus, eu também quero assim, sabe, aquela cinturinha, quem não quer, gente? Gente, eu também vou tomar o meu, só um minutinho. Saúde, meu filho, saúde, minha filha, isso daqui é um santo remédio, minha avó usava demais da conta mesmo, e a vovó Maria, que ainda é viva, também usa. Preste atenção no que eu vou te falar, é maravilhoso, mas depende de você, lembrando que gestantes ou quem está querendo engravidar, não pode tomar esse chá, porque ele pode ter um efeito abortivo, e pode também prejudicar no processo que você está querendo engravidar. Pense nisso, se você tem qualquer problema alérgico, qualquer problema de saúde, consulte o seu médico antes de beber qualquer coisa, ou fazer qualquer procedimento. Filó da série da terra, e aí amor? Vamos começar essa semana com muita energia positiva, já deixa um gostei, se inscreva no canal, as minhas redes sociais estão todas coisas de filó oficial, Twitter, Facebook, Instagram, não está me seguindo, no Twitter está perdendo, no Instagram, no Facebook, não vem no vídeo, está perdendo. Ah, quer saber do meu canal novo, Coisas de Filó Família Louca, onde eu apareço com a minha família e com o meu maridão, fazendo loucuras saudáveis, e o povo se divertiu muito, o link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar, que você cai lá, e entra nas loucuras saudáveis com a gente, lá também tem receitas, tem muitas coisas boas, corre lá, Filó da série, e aí? E calma, não saia, deixa o gostei, que tu está esquecendo, hein? Estarei aqui amanhã bem cedinho, estamos tendo vídeos à noite, que é um presentão para vocês, em gratidão, em gra... não é ingratidão, é gratidão aos 3 milhões de inscritos, obrigada, vocês são nota mil, eu amo vocês demais da conta, bye! E aí E aí E aí E aí